O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? É o Musk Pipoca e quer mudar a luta por discussão com o Mark Zuckerberg Depois de ver a Aline Caio não resiste, desiste do casamento Nossa, foi linda a cena Após sete anos, finalizou judicialmente o casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie A tatolada do Angelão valeu a pena porque o São Paulo conseguiu se classificar Estudo diz que ingerimos um cartão de crédito por semana No que sou esse de hoje tem 4 mil reais Impa revela qual é o comportamento de cada país em relação ao gostosinho Faltam 10 dias pra nossa vida se resumir a trabalho, 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 trabalho Quem não faz? Trabalha Toma, para de chorar, mano, todo dia, mano Daqui 10 dias eu paro de chorar É, pode chorar o que? Vai pro inferno, vai trabalhar Tem prêmio de o bebê gigante Hoje tem o resultado, tem o prêmio, né? Mas o resultado de dois sorteios O de hoje, o primeiro foi do aparador de pelos da Mundial Com 10 acessórios e uma base carregadora E o outro é aquele kit de promoção do Dia dos Pais Em parceria com a Shark Beat Tênis Perfeito Que você ganha uma camiseta e um shorts pra jogar Uma raquete com um protetor E uma raqueteira Todas essas promoções ainda dá tempo de participar É hoje, só no fim do programa O resultado é hoje, hoje e também hoje tem 4 mil reais daqui a pouco É isso aí Nossa senhora E antes de falar de tudo isso, eu quero falar o seguinte Que tá sem programação pro final de semana Então já se prepara pra conhecer o novo Anhangabaú O Vale do Anhangabaú foi reformado E conta com uma programação cultural espetacular De lazer e esporte pra você e sua família É um espaço cultural a céu aberto no centro de São Paulo São mais de 250 atividades mensais Que vão desde aulas de dança A lutas e aulas de maitai É... Boxe, samba, rock Gafieira, patins, até shows Tudo isso graças ao pessoal do Allianz Parque Que foi lá e reformou o Anhangabaú E tá novinho A programação bomba nos finais de semana Com destaque para os encontros de patins e skate Além de shows e grandes artistas Todos os domingos Então já tá tudo programado pra você Novo Anhangabaú Visite arroba Novo Anhangabaú no Instagram E vai conseguir lá participar com a sua família Se divertir Se divertir E tá legal pra caramba É, Angelão Diga, Ricardinho e Xavier Você tá tolou, vagabundo Não fala assim Mas valeu a pena, né Tem prioridades na nossa vida E ontem era ver o São Paulo Foi, né Tava cheio, né Tava cheio Eu vi falando 52 mil pessoas Antecipado tinha 44 E ontem bateu 51 mil pessoas Bom Quanto de dinheiro? Deu quase 3 mil Não tava tão caro, não Ah, é bom que não é tão caro Pra todo mundo ver o jogo Tá tendo um volume grande de jogos Pô, muito caro Aí você esforça o torcedor É isso aí Principalmente pro São Paulo e pro Corinthians Que tão disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo 3? 3 Só 2 times no Brasil disputam 3 campeonatos Os outros já foram tudo eliminados Esses poderosos aí Palmeiras Tudo eliminado Atlético Atlético É muito louco isso É porque Teve a semana das taças Da Libertadores e da Sul-Americana São Paulo e o Corinthians jogaram Agora vai ter a semana da Copa do Brasil Os dois vão jogar de novo E assim vai Já tá isso aí E no São Paulo e o Corinthians O ingresso vai tá caro? O valor já tá esgotado? Já tá esgotado São Paulo e Corinthians Você vai No Camarote Stadium Você ainda acha No Camarote Stadium É que é onde você tava onde? É onde eu tava ontem Os jogadores foram comemorar Na nossa frente lá No Camarote Stadium Lá tem um link Pra você comprar Ainda tem ingresso Pra você assistir São Paulo e o Corinthians O jogo da volta da Copa do Brasil Então só no Camarote Então se você quiser ver o jogo Já tá esgotado Geral Só o Camarote Só o Camarote Entendi Quando fala esgotado Vendeu quanto? 52? 52 por quê? É então Lá no Morumi cabe 66 Mas tem esse lance de camarote Essas coisas Deve ser uns 50 Deve ser uns 50 52 mil ingresso Quanto dia que eu jogo? Sábado É quarta-feira Quarta-dia 16 Bet7.com É o seguinte Esse fim de semana Tá cheio de jogo Tem um monte de jogo Tem jogo da Copa do Mundo Feminina Tem rodada do Campeonato Brasileiro Tem Começou a Primeira Liga Tem Campeonato Árabe Tem tudo Tudo Tem várias opções E a pessoa quando entra no Bet7 Pela primeira vez, Denis O que ela faz Quando ela se cadastra Pra ter um bônus A pessoa vai lá No campo cupom E digita O numeral 89 Mas hoje é diferente Porque hoje é sexta-feira Hoje o bônus É de 50% Mas o primeiro aporte Pode ser de até mil reais Vê se você fazer aquele aporte De até 500 Que normalmente é Hoje você pode fazer até mil E ganha um bônus de 50% Então é a Super Sexta Bet789 Aqui com a gente Você vai preencher seu cadastro Se você já tiver Feito Só usa lá seu crédito E vai apostando nos jogos Muito bom Se riga seu instinto Agora se não Aproveite a Super Sexta Bet7 Com o cupom 89 E ganhe 50% De bônus No primeiro aporte Até mil reais Boa Eu vou escolher um jogo aqui Pra gente apostar Na Bet7 Eu vou escolher Flamengo E São Paulo Por que Flamengo E São Paulo Porque o Flamengo Tomou uma piaba ontem Não tá nem achando O caminho de casa E o São Paulo Conseguiu se classificar bem Mas esse jogo tem uma questão Além disso Que é o primeiro jogo Do Dorival Depois que ele saiu do Flamengo Isso E aí a pergunta que eu faço Angelão Ele vai levar Essa vingança pessoal Em consideração Ou vai botar o time em reserva E isso Não pode é uma coisa Ele não pode levar Correr esse risco Quarta-feira tem um jogo importante Aí ele coloca Ontem mesmo O Caio Paulista Saiu mancando Então Pô Todo mundo tem que respirar ali É bobeira Pensar só na vaidade dele Contra o Flamengo Ele vai pensar na vaidade Ele vai levar todo mundo Pão pra jogar Ele até pode levar Mas é jogo pra pôr o Lucas Pra pôr o Rami se quiser Isso Pra eles acostumarem Pra acostumar Mas a base mesmo A base ali Arboleda Beraldo Rafinha Não, não tem que jogar não Rafinha pode deixar Se ele se quebrar é melhor Eu vou acreditar no Ângelo Então vou pôr no meu palpite Na Bet 7 1x0 pro Flamengo Tá bom Já que o São Paulo vai ativar O Flamengo vai jogar em casa Vai Com a raiva de ter sido eliminado ontem E ele precisa ter uma resposta E ele, como você disse Só tá em dois campeonatos Então ele pode desapoupar tanto o time Ele precisa desapoupar Porque o outro campeonato que ele tá Tem jogo quarta-feira também É, mas já perdeu esse outro aí Ontem Então, mas não pode perder mais um, né Nossa, se ele perder Imagina Se ele perder a Copa do Brasil Aí não volta nem pra casa E outra Eles ganharam do Grêmio lá Ele já volta em casa Não, tudo bem Mas tomar uma virada Casa de quem deles? O Maracanã não é deles não Os caras, eles fingem que é Mas não é É igual o Paquembu Que eles não eram de vocês Eles só achavam que era Não, sim Por isso que eu ia voltar a outro estádio Eu sempre falava O Paquembu é a casa de timão Ah, se for pensar nisso Até o Morumbi é a nossa casa Então o que a gente Jogia de título lá Isso é de brincadeira Senta que lá vem história Pra quem não tinha casa Todo mundo ia lá, né A gente pode ser campeão Em qualquer casa, não pode? Todo mundo pode Ah, então tá bom Que mais? Fala Não sei, tá falando dos jogos Não, então Ele tava falando Aí o Flamengo Todo mundo tava esperando Um Fla-Flu, né Todo mundo Próxima rodada Flamengo e Fluminense O Flamengo caiu Então classificou o Olímpia Então vai ter Na próxima fase Nas quartas É Fluminense e Olímpia E o Flamengo Acabou de perder 1,7 milhões De dólares De dólares Quase 8 milhões de reais Mais de 8 milhões de reais Que vai fazer um rombo No orçamento dos caras Porque eles estavam prevendo Chegar na semifinal Ah, você tava contando Com o dinheiro Não, é porque todo time Faz uma provisão Então nesse campeonato Tem que chegar em tal lugar Nesse tal lugar Nesse tal lugar E eles estavam contando Chegar no mínimo Na semifinal Já trocaram o cheque Trocaram o cheque Antes do vencimento E vai ter que começar A jogar areia no balão Pro balão subir Vai ter que começar A jogar areia pesada Ambilight TV Philips A emoção da imagem É levada pra fora Da tela A tecnologia exclusiva Philips Possui luzes de LED Localizadas na traseira Da TV Que mudam de cor De acordo Com o que passa na tela É um verdadeiro show De entretenimento E imersão Em tudo que você assiste Não é só uma TV É Ambilight TV Philips Conheça os produtos Em www.audiovideo.philip Muito bom Elon Musk pipocou Pro Max Zuckerberg Na luta No box Ele tinha chamado O Max Zuckerberg Pra dar uma tretadinha Lá no box Ah não vai ter mais luta No Mai Tai No Jiu Jitsu Sei lá o que que era Lá no MMA E aí o que aconteceu Só que ele viu Que o Max Zuckerberg Realmente treina Jiu Jitsu Já faz tempo Inclusive com brasileiro Não é modinha Não é modinha É um cara que faz treino Aí ele viu Que ele tava lá Meio barricudinho Meio cansado Aí foi Ele se olhou no espelho Falou Melhor eu ficar quieto Que eu vou tomar Uma piaba Aí disse que a mãe dele Do Elon Musk Falou Filho Você não foi criado Pra isso Eu te criei Jogando bolinha de gude No carpete Soltando pipa No elevador No ventilador Com leite ninho Com leite ninho light Ai que duro Você vai ficar brigando Leite em pó Não pode falar a marca Ah pode Todo mundo chama de leite ninho É igual leite moço Leite ninho Bombril É tudo a mesma coisa Aí o que aconteceu Gilete Gilete Aí o que aconteceu Leite em pó Ninho Leite em pó Leite em pó É a mesma coisa que Bombril Eu tenho preocupação Você é meio ruim Para de se fazer desentendido Não se preocupa comigo não Não me preocupa com o seu café da manhã Vai se preocupar lá com o Castro Que você ganha mais E o que acontece O que acontece é o seguinte O que acontece é o seguinte Calma Aí ele falou assim Vamos fazer uma batalha de ideias Vamos montar um palco Duas cadeiras Distante uma da outra E vamos discutir ideias do futuro Porque eu sou Eu sou o cara que tem um foguete Um carro elétrico Uma geladeira que faz comida Sim A minha sugestão Igual o jogo de ida e volta Faz uma dessa ideia Que ele acha que é ótimo E uma no ringue Pronto Aí vê quem é melhor Eu quero que se dane Os dois são os caras mais ricos do planeta Eu tô preocupado com esses burros Falar em briga Parece que acabou Uma das maiores brigas Mais longas do Brasil Qual? Belo e Denilson Finalmente acabou Bora, bora, bora A briga não acabou O que acabou foi a dívida Não, acabou a briga Você acha que o Belo vai na casa do Denilson Tô com um churrasco? O Denilson O Denilson falou Que eles se encontraram Já resolveram tudo Tá tudo pago E ele falou o seguinte Opa Essa nossa briga nunca foi pessoal Sempre foi de negócio Se o negócio tá resolvido Tá tudo resolvido Não tem mais nenhum problema pessoal Nossa, que vendidinho Não é vendidinho É vendidinho É direito Então tá bom Que se dane ele É que você, Denilson Você tem esse negócio de guardar Você tem uma raiva Eu tenho raiva É o seguinte Ou é meu amigo ou é meu inimigo Não tem essa Pra quê? Pra que o quê? Se o Denilson não gostava do cara 20 anos que tava cobrando 5 milhões Recebeu lá Agora ele vai levar o cara pra comer churrasco Se o cara perdoou, Denilson Você vai se catar, meu Você e a sua raiva É, o que você tem a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso Eu vou ter uma opinião Que se dane você e o Elon Musk E o Patrick Zuckerberg E o Belo também E o Denilson O Denilson também Esse é o companheiro Você pode dar um amigo secreto Não tem problema Eu posso sortear aí, né? Denilson é mentira, viu, Denilson? Se for fazer churrasco com o Belo Me chama também É, você é bom vendidinho Mas eu não devo nada pro Denilson E ele mora lá na comunidade também Então eu posso ir lá na casa dele Então, você pode dar dois amigos secretos junto com ele Vocês são muito desfogados Tá de brincadeira Outra coisa também que acabou Foi a treta judicial de Brad Pitt e Angelina Jolie Eles separaram faz tempo Já teve um monte de treta de advogados Gastaram mais com advogados que com a herança Que é a divisão de herança E aí o que aconteceu? A Angelina Jolie tava tomando um prejuízo Porque quem é bem mais rico é o Brad Pitt O Brad Pitt é bem mais rico Então o que acontece? Na briga o Brad Pitt tava conseguindo sustentar a parte dele do negócio Pagava as coisas Os advogados E a Jolie tava perdendo umas partes do processo E ela tava começando a ficar em prejuízo Ela falou Vamos acabar aqui Vamos Sete anos depois Ontem eles assinaram judicialmente o divórcio E ela ficou com a parte dela Com o castelo lá Com o negócio Com os filhos Com a esteiradeira que anda sozinha Aquele robôzinho Aspirador Todo mundo quer um robôzinho E a cafeteira elétrica? Ficou com ele Ficou com ele Porque ele é amigo Ele é amigo Do cara que vende as cápsulas Ah é Que é o George Clooney O George Clooney Ele é amigo do George Clooney A cafeteira fica comigo que o George Clooney me dá as cápsulas É meu parceiro A Nespresso ele garante Então o aspiradorzinho da Monde E a esteira A esteira ficou com as crianças Mas é porque ele também só usa pra pendurar a cabela Ninguém usa Só pra fazer vídeo do TikTok É só pra fazer vídeo do TikTok Já que você falou de briga judicial Mas não vai falar de mais uma Não mais uma A gente falou Alô Cristina esse programa A gente falou ontem aqui Da briga da família do Tim Maia com o Corinthians Que o Corinthians foi condenado pela justiça aqui de São Paulo 4 milhões Porque o Corinthians usou aquela música do Tim Maia Não quero dinheiro A torcida do Corinthians canta essa música com uma versão diferente Não, mas a torcida A família falou que não tem problema nenhum O problema é que o Corinthians usou isso numa campanha Na televisão E aí não pediu autorização Então a família processou o Corinthians e ganhou Daí ontem Os filhos O Carmelo Que é o filho legítimo E o Léo Maia Que é o filho adotivo Postaram vídeos falando sobre isso O Léo Maia Falou o seguinte Pessoal Eu sou filho adotivo Eu não tenho nada a ver com essa briga judicial Adoro a torcida do Corinthians Adoro a música Eu acho que eles fizeram uma versão muito legal E que continuem cantando É que ele é o músico Aí o Carmelo E mora em São Paulo O Léo mora aqui E o Carmelo Que mora no Rio E cuida da administração O Carmelo falou o seguinte Citou todos os nomes E todas as uniformizadas Do Corinthians E falou Eu adoro a música de vocês Podem continuar cantando Mas Me parga Mas A partir do momento que o clube Usa a música Numa campanha publicitária Mesmo que não seja Ele não tá errado Ele não tá errado Todo mundo ganha dinheiro Aquilo A agência pra fazer a campanha Ganhou dinheiro Só o Tim Maia que não ganha É certíssimo Então daí ele Por isso que eles entraram na justiça E é justo O Corinthians tem que pagar É certíssimo Mas não tem nada de errado É profissionalismo isso daí Você só quer gravar É Chegou o Tim Black Com o Apple One Na Tim Líder em 5G O primeiro plano no Brasil Que traz as novidades Do entretenimento da Apple Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade E iCloud Plus Juntos No mesmo lugar Experimente o Tim Black Com o Apple One Melhor qualidade Na maior rede móvel do Brasil Vamo lá Já tinha Ou acesse Tim.com.br O Neymar foi embora mesmo? Não Tá negociando Diz que o Barcelona Já sentou com ele Não Ah é? É Diz que ele aceitou Uma proposta do Barcelona De dinheiro De dinheiro Que não era o que ele Sei lá Quem tava oferecendo Na Arábia lá Mas ele prefere Pro Barcelona É isso mesmo Quando ele falou Todo esse Aue Era pra ir pro Barcelona O que tava Travando era o Chave O treinador Mas se ele liberou E tá negociando Quem manda é o presidente É Mas ele disse Que já acertou A minha saída Com o Paris Saint-Germain Então Isso que eu tava sabendo Que ele E o Paris Saint-Germain Já tinham negociado Tipo ó Quem quiser te levar Neymar Pode ficar à vontade É isso aí Aí ele falou Ainda mais se for o Barcelona Não precisa nem Passar o Pix Depois ficar na confiança Ah Depois eu te pago Beleza Tá tudo certo Sabe quem acertou a saída também? O Caio O Caio viu a linha na igreja Saiu daqui Vocês vão falar de novela Eu tava no estádio de futebol Abandonou Mas depois assistiu Me ligou Que coisa linda Abandonou a noiva no altar E foi embora Você viu de onde pegaram o vestido? É que você não veio ontem Você tá falando tudo Coisa repetida Você fica quietinho Comenta daqui pra frente Não pergunta de ontem Não É o seguinte Rapaz E aí E ele veio se beijar Na sacristia Aí entrou aquela chata Da Irene Que interrompeu Mas foi demais A cena Ele entrou Parecendo o Clark Kent Arrancando a camisa Rasgando aquele peitoral Apareceu Aline eu te amo Fez uma declaração Pra mãe da Aline E a Aline tava ouvindo E hoje vai ter a treta maior Que é dele com o pai O pai vai pôr ele pra fora Mas só que é o seguinte Ele é o cara que sabe plantar soja Ele vai pegar o terreninho da Aline Vai fazer nascer soja Isso porque ele não sabe Que tem diamante lá ainda É mesmo Mas o pai já sabe O pai já sabe E o cara Aliás E o cara que descobriu o diamante Já pegou a Irene? Não tá perto Mas ela tá se fazendo de difícil Ah é? Mas ela que chamou ele pra almoçar Não, mas você não sabe como é que é Ela chamou ele pra almoçar Sei como que é Aí se fez de difícil Mas ela saiu feliz Aí ainda tô em ativa Ela falou Agora o que eu achei legal Foi o marido da Tatá aparecer O marido da Tatá Werneck Que apareceu e já foi logo pro terreninho Mas ela não tem marido A Tatá Werneck tem marido Quem não tem marido é a Anneli Ah, Tatá Werneck E ele já foi direto pro bar O único lugar de entretenimento que tinha Aí as moças já foram tudo pra cima dele Já tava lá cantando com as meninas E aí Ele vai pegar a Petra Vai pegar a Petra Porque vai ensinar ela a plantar soja E ele vai plantar mandioca Ela vai plantar soja E o que acontece? Para, Denis O que, mano? Que prazer é essa? Para, isso aqui é uma rádio séria É uma brincadeira Eles tem plantação de milho, mandioca Ali na planta, milho? Milho Então, e milho E aí espiga Tem espiga Ó, mensagem aqui do Claudio N. Caldeira Dois dias sem ver o Tató O Denis já tá muito nervoso Mas isso vai ser resolvido A Band vai resolver isso Que vocês vão ficar juntos todos os dias agora Vamos Não, e é um desafio O que o Anja me contou E o hacker Que tá apaixonado pela Anneli Faz tempo? Não, Anneli E ele não pega a mulher do cara da cooperativa? Pega também Todo mundo se pega É uma surda É uma surda É mesmo Aquela mulher do cara da cooperativa A professora lá? Isso A diretora Dona da escola Dona da escola O italiano já pegou muito O italiano O hacker Só o marido que não pega E ela já alisou o Caio E ela falando Para a filha dela do Caio É, mãe, meu noivo Pareceu o Denis falando do Caio É lindo O peitoral Ela, ô mãe É meu noivo Não, se o índio alisa o Caio Por que eu não posso falar? Imagina poder investir em um apartamento Num lugar que tá se tornando Um novo polo de luxo em São Paulo O Prado Paulista da Cetim Tem residências de 88 a 122 metros quadrados Com uma suíte Com uma suíte que está apenas 450 metros da Paulista Nossa, pertinho Ideal pra quem valoriza qualidade e sofisticação E busca um alto potencial de valorização Visite o apartamento decorado Fica na rua Pamplona 112 Ou acesse Cetim.com.br Barra Prado Muito bom Ó, são 7h25 Eu acho que tá na hora de dar 4 mil reais nesse programa Já Você manda, Denis Então vamos lá Que som é esse? Apoio Bonecos colecionáveis Fandom Box Todos temos um lado fã Para nos orgulhar Ó, que tal tirar fotos incríveis de dentro da caixa do Fandom Box do Harry Potter É isso Jovem Titãs E Luna e Tunes Demais, Ricardo É isso aí A Fandom Box Marca nacional de colecionáveis Vem com uma super novidade Os Fandom Box Instagramáveis Trazendo uma experiência sensorial única para os fãs de todas as idades Dos personagens mais icônicos e memoráveis Ó o que você tem que fazer Aproveite a dica para o fim de semana Vai Se divirta gratuitamente Tirando fotos no Fandom Box do Harry Potter Piu Piu Scooby-Doo Hermione Tudo isso disponível nas principais lojas He Happy E PB Kids da região Muito bom Veja a relação das redes sociais Do Fandom Box Certo Então curta com amigos e família E não deixe de postar nas redes sociais E marcar Arroba Fandom Box Oficial Você vai nessas lojas Tem a caixa gigante Você vai entrar O Ângelo está mostrando aqui o hobby O hobby do jovem titãs Você vai entrar dentro da caixa junto com o personagem que você gosta Exatamente E é muito bacana Porque você vai lá Posta sua foto Marca a Fandom Box Quem sabe eles te repostam E você vai fazer uma coisa muito bacana E aí Você ainda pode levar qualquer coleção para casa 100% nacional Colecionável e muito bacana Quero mandar também um abraço Para o pessoal que está ouvindo a gente O pessoal da Warner O Alexandre O Igor O General Manager Marcos Bandeira de Melo Então um abraço para todo mundo da Warner Que é parceiro da Fandom Box Nesses bonecos incríveis O Denis Avisa a galera da Warner Que esfriou um pouquinho Deu uma garoadinha Deu uma garoadinha Pessoal da Warner Não esquece de levar pelo menos o corta-vento Não tem que levar pelo menos O guarda-chuva não precisa Principalmente o Marcos Bandeira de Melo Isso o Marcos Bandeira O corta-vento Não precisa levar o guarda-chuva Mas o corta-vento leva Quanto vale hoje? 4 mil reais Qual é o telefone para as pessoas participarem? Nem precisa falar As pessoas já... 3016-0089 4 mil reais Tá na linha Alô? Alô? Quem fala? Andréa Andréa, eu preciso de uma gentileza Que você baixe um pouquinho o volume do seu rádio Se não a gente vai ficar no sanduíche Eu tava no Viva Voz Agora... Andréa, de onde você tá falando nesse momento? Eu tô no Sacomã Aqui em São Paulo Sacomã Muito bem Ali perto do Heliópolis ali Tá indo pra casa? Isso Tá voltando do trabalho? Não, já tô em casa Você é professora? Isso Professor é uma professora muito injustiçada, não é? Eu acho É Então você pode ter um dia de justiça hoje na sua conta bancária Você tem 4 mil reais na sua conta Você tem 4 mil reais na sua conta agora? Claro que não Já gastei tudo Já gastou tudo Então é sua chance Sua chance de reverter isso agora Ouvindo que som é esse Ouve o som e depois você conta pra gente Tá, jóia E aí, professora? Me conta Que som é esse? Eu acho Olha, faz tempo Eu ouço todo dia, hein? Pensa direito Eu acho que é uma latinha de aerosol, de spray Olha Latinha de aerosol Ninguém falou isso, hein? Ninguém falou Aerosol Ninguém falou E aí? Errou! Professor André, eu vou te falar O palpite foi muito bom Foi e ninguém tinha falado É o som do aerosol mesmo Você dá aula do quê? Hã? Você dá aula do quê? Eu sou professora de arte Professora de arte, muito bem Parabéns, viu? Obrigada Professora é a professora mais nobre que tem nesse país Obrigado, André Obrigado por participar aqui com a gente Obrigada, obrigada Um beijo Tchau Valeu Tchau Próximo Boa Tomara que você venha Bastante casa esse final de semana Bastante apartamento E você ganha uma grana Mas se não conseguir Pode ganhar agora Ouvindo esse som Vamos lá E aí, parceiro? O que você acha que é? Bom Como eu não faço a minha ideia Eu vou chutar aqui Seria chuva Chuva? Chuva As pessoas vão te matar Vão Porque é o seguinte Eu conheço Eu hoje Hoje eu fui A gente foi na Band gravar de manhã O Ricardinho Só lá na Band Contei três Falaram que sabiam Na rua mais dois E mais fora os inboxes Que eu recebi pelo Instagram Todo mundo que eles falam que sabe E não consegue ligar Aí você consegue ligar e falar Chuva? Qual o problema da chuva? A galera já falou É que um monte de gente já falou chuva Mas mesmo assim o Bisnaguinho vai responder pra você Errou! Ô parceiro Boa sorte nas vendas Valeu Leandro Valeu Valeu Leandro Valeu, abraço Ô Daniel, não precisa ficar bravo Eu não tô bravo não Você tá bravo, Daniel Não sou bravo, eu sou enérgico É, tá Enérgico É, tá Fala Ricardinho Não tem nada pra falar Você não vai atender mais uma pessoa? Olha aí Alguém perguntou? É, é Ô deles, calma Eu vou dar um abraço no deles Tá muito bravo, cara Eu não sou bravo não, cara Então pergunta você, vai aí Pergunta você, você que é doce Ô Ricardinho E aí? Vamos pegar mais uma pessoa? Vamos Aê, pronto Quatro mil reais hoje Vai, sexta-feira Vamos lá, mais um Denis, não briga com essa pessoa Eu não vou brigar, cara Vai Alô, quem fala? É a Heloísa Oi, Heloísa Tudo bem? Tudo bem Faz uma gentileza Baixa o volume do seu rádio, por favor Já desliguei Já desligou Muito bem Antes que o Denis bata em você Não mentira, Heloísa Desculpa É a Heloísa É a Heloísa Eu tô tentando ligar pra vocês faz tempo É a Heloísa Eu vou levar esse dinheiro aí Tá, você precisa de quatro mil reais Hã? Agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer com os quatro mil? Semana que vem Com o Rio de Janeiro? Olha aí, ó Olha que beleza Leva a nós Vou correr, Ricardão Vai correr? Ó, que legal Que maratona que é lá? Qual é a corrida? É a Mãe Internacional do Rio Muito bom Boa Esses quatro mil iam ajeitar a sua vida lá, hein? E quando? Boa sorte, então Então vamos ver Você tá falando de onde? Eu tô aqui na Marginal de GT Parada no trânsito Isso, parada Se o Tatólo de Valvina Ele fica bravo se estiver andando Não, tá parada É, tá parada Então vamos lá Boa som, hein, Bizanguinha Heloísa, você sabe o que som é esse? Sim Não é um submarino não, né? Não Nem chuva Não, também não Então vai Então dá seu palpite É alguém esquiando na neve Esquiando na neve É, o barulho do esqui faz na neve Esse barulho Faz É? Eu nunca esquihei, mas deve fazer Não, faz É? Eu caí, mas fazia Errou! Você errou num detalhe Quem gravou foi o Ricardinho Ah E aí E ele nunca foi na neve Acabou de falar que nunca foi na neve Esquiá Mas chegou perto Era bom seu palpite Era bom Chegou perto? Sim Ele tem que animar a moça É, ligou Heloísa, obrigado Um beijo, Heloísa Obrigado, Heloísa Boa corrida lá no Rio, tá? Se cuida Valeu Um beijo Tá, fala Foram três pessoas hoje Sexta-feira, quatro mil reais O que acontece quando alguém ligar e acertar? O que vai acontecer? A gente vai postar o vídeo, né, Denis? Porque não basta ser honesto Tem que parecer honesto E aí a gente posta o vídeo Muito bom E quanto vale segunda-feira? Quatro mil e cem reais Muito bom Aí que começa o negócio Quatro mil e cem E o pixel vai cair no outro dia É, mas tu vai ter que estar autorizando Tá rolando o Festival do Inverno na STR Ar-condicionado Na STR você deixa seus dias mais confortáveis Conheça o Extreme Save Connect Da marca Mideia O ar-condicionado que aquece nos dias frios Além de economizar até 70% de consumo de energia Quebra um galho isso Vem pra STR Garanta um ambiente climatizado e confortável nesse inverno Acesse strar.com.br agora mesmo Ou ligue 0800-725-3600 0800-725-3600 É STR Ar-condicionados Vamos fuçar na rede Bora Fussada Na rede Aperto o Chororô Antes do Chororô tem mensagens de Giovanna Antonelli Agora ela virou coach da felicidade Boa A vida que a gente não posta Dá uma trabalheira danada Dá mesmo E ela é cheia de filho Dá mesmo Uma vez encontrei Uma vez encontrei com ela na rua Assim Foda aqui né Aí Senta que lá vem história Ela tava parecendo uma doida Tudo descabeleado com os filhos Ela tem uns filhos meio pequenos É a vida que não posta É a vida que não posta É a que ela não tava postando Mas depois da sequência Desculpa Depois da sequência Eu sigo ela Eu vi ela postando No mesmo lugar que ela tava lá Só que já tudo arrumaram Eu falei Você não postou meia hora antes Essa safada Que eu vi você tudo descangalhada Não eu não faço isso Eu não peguei o cabelo Eu não tenho Você ficou ofendidinho Eu tô fazendo uma pergunta Ele já falou Ele já falou Só ela né Ele já ficou ofendido Cara Tava acontecendo algum problema Eu vou chutar Ana Maria Braga Ana Maria Braga Falou o seguinte Dar opinião é fácil Difícil é ser exemplo É que o anjo fica falando aí Não basta ser honesto Galvão Bueno Galvão Bueno Seu seguinte Flamenguista É flamenguista É bom falar isso Eu estou dizendo Desde o dia que ele chegou Sampaoli é um perdedor O Flamengo não nasceu Pra um esquema posicional E com 30 escalações diferentes Em 30 jogos Sampaoli Pra você deu Todo mundo fala do Sampaoli Será que é por causa Daquele Sampaoli do Chile? É Hoje eu vi o Neto Falando no programa dele Aí ele mostrou Que o Sampaoli ganhou De relevante mesmo A Copa América Pelo Chile Duas Lá falou uma Foi uma dos Estados Unidos A centenária E isso Bom eu não sei Lá no Neto só falou uma E ganhou aqui no Brasil O Campeonato Mineiro Só O resto é só Truco É Ele não é um ruim Um técnico ruim É Mas ele tem um problema De relacionamento É isso aí Ele custa muito caro Porque ele entrega Ele tem problemas De relacionamento Que faz parte Do trabalho do técnico É Marco Aurélio Cunha Gestor né Marco Aurélio Cunha Médico e São Paulino Prefiro passar Para as quartas Da Sul-Americana Que cair na Libertadores Ih Velhinha hein Ele tá certo Só que isso aí É você fazer uma frase Com o resultado já conquistado É isso aí Vai começar Por exemplo Vai começar o ano que vem Você vai querer estar na Libertadores Ou na Sul-Americana Na Libertadores Então É isso aí Peco Medina Peco Medina São Paulino da CBN Vocês também estão nestorizados Pô Eu paguei com a língua E ele também Eu me sei Eu te critiquei Quando você fala que nunca criticou É porque você sempre criticou Então foi Assistência do Nestor Com o gol do Luciano Então eu voltei pra casa Bem quietinho Uma coisa grave Que aconteceu ontem Depois ele desabafou bastante Porque ele é muito criticado Por todo mundo É ele é muito criticado Boa parte pelo menos Ele disse que chegou A mãe dele chegou a ser ameaçada De morte É isso aí Ou sua mãe Ou você sai de São Paulo Ou sua mãe vai Ela recebeu Esse tipo de ameaça É ridículo Sempre tem E sempre dois caras fazem Que não tem nada a ver Todos os times Tem casos desse E é um cara Um babaca Que faz isso Na internet E esse cara Ele falou em nome da Independente Que é o principal torcido Uniformizado em São Paulo E a Independente já falou que não A Independente falou A gente abomina esse tipo de coisa Nunca na história da Independente A gente fez esse tipo de coisa E não vai ser agora Então a gente não tem nada a ver com isso E deu força pra ele Falou Força Nestor Ainda mais depois de ontem E ele fez uma postagem No Instagram E o Caleri respondeu A postagem dele Falou O Caleri falou o seguinte Pro Nestor Te quero Te quero Mas que me mamar Que é isso? Traduzindo O Caleri falou assim Eu gosto mais de você Do que da minha mãe Depois do que ele fez É legal dar uma força pro moleque Não, o São Paulo deu também Hoje Porque é dia do garçom hoje E aí o São Paulo Ah, dia do garçom Parabéns pra todos os garçom E aí o São Paulo hoje Postou só as assistências do Nestor Então foi um jeito de dar uma moral pro moleque Hoje, como é dia do garçom Eu não sabia que era dia do garçom Você que vai sair Cestou, não cestou? Dá uma caixinha boa Você que vai sair e vai no bar Dá um pouquinho a mais pro garçom Pro comandante Pro comandante Tio, brother, camarada É isso aí Pro campeão Pro corinthian Ô corinthian Sai uma cerveja aí Dá um pouquinho a mais pra ele Bom, siga esse exemplo Que você tá falando, viu, Ricardinho Você é uma pessoa difícil Pode deixar deles Vou fazer isso Renato Maurício Prado Renato Maurício Prado escreveu o seguinte Desde o ridículo Real Madrid pode esperar Puxado pelo bufão do charuto O Flamengo não ganhou rigorosamente mais nada Maldição? Castigo pelo idiotice? Nada É a prepotência É aquilo que o Felipe Melo falou, né Toda soberba será castigada Mas todo mundo que ganha É isso que eu falo Todo mundo que tá ganhando Fica soberba Lívia Repomuceno Mais uma jornalista E torcedora do Flamengo Hoje todos são vilões Jogadores, técnicos Comissão técnica E a diretoria Um fiasco Parabéns ao Olímpia Que quis a vaga Buscou por ela Ela tá dizendo Que o Flamengo não quis a vaga Jogou meio Sem Sem peso Sabe Parecia um jogo Qualquer Do Campeonato Brasileiro Só começou a correr atrás E depois tomou E saiu ganhando Fez o primeiro gol A Lívia Que recebeu Uma enxurrada De mensagens Hoje Falando pra ela ir no jogo Do São Paulo Contra o Corinthians Porque ela tava no jogo ontem Ela foi ver o jogo No Morumbi ontem Com alguém que eu não sei quem E ela tava no jogo E aí acharam que ela é pé quente Aí tá todo o São Paulino Mas ela foi assistir o jogo Ela não é São Paulina Tanto faz a Lívia Ela vai Ela gosta Ela gosta de jogo Ela é pé quente pra quem? Vai ter dois O São Paulo Ela foi ver o jogo de São Paulo O São Paulo ganhou Ela é pé quente pra quem? Ah, entendi Bruno Vicari Bruno Vicari Jornalista da ESPN Escreveu o seguinte São Paoli É o fracassado Mais bem sucedido Do futebol mundial Eu acho que é mesmo É Dona Lúcia Miguel do Parreira Se o Botafogo Venceu o Internacional Na próxima rodada O clube igualará A melhor campanha Do Corinthians Em 2017 Em pontos Na história Do primeiro turno Do Brasileirão 47 pontos Mas tem que ganhar do Inter A diferença Tá na diferença De pontos O Corinthians terminou Oito pontos Na frente do segundo colocado E o Botafogo Na pior das hipóteses Ficará 13 pontos Na frente Ou seja Muito melhor Que o Corinthians Em 2017 Mas a soma de pontos É maior ou não? Os pontos é igual 47 cada um A diferença Pro segundo colocado Ah tá bom Adriane Galisteu Adriane Galisteu Escreveu o seguinte No thread dela Falando em A Fazenda Eu comprei um sapato Maravilhoso em Londres Pra usar no programa Agora que eu cheguei em casa Fui guardar E vi que os dois Tão direito Tão direito Vou levar Como um sinal Já que deu tão certo O programa Que estou começando Com os dois pés direitos É Né? Você não fala que você tem que começar Com o pé direito? Vai começar com dois É O problema é a passagem Pra ele trocar o sapato E o problema é que tem alguém Com os dois pés esqueros Por aí Kelly Key Kelly Key escreveu o seguinte Quem nunca soltou a voz E cantou comigo no carro Eu sei que tem aquelas músicas Que não dá pra resistir Me conta qual você ouve E sai cantando junto Ah Baba Baby né Baba Baby Mas é difícil tocar no rádio Essa música pra eu cantar com ela Aqui não toca né E no meu playlist tem No meu playlist tem O seu tem O seu tem O meu tem O meu tem tudo O meu tem voo de táxi Mas não tem Baba Baby Mia Mello Mia Mello escreveu o seguinte Achei o filme da Barbie um saco Você foi ver ontem aí? Foi ver ontem Eu gostei Muito bom filme Pro meu gosto Pro meu gosto Não é culpa do filme A culpa é minha Eu não gostei Porque tem muita música Eu não gosto Sabe que os caras Ficou dançando Ah eu também não gosto Muita coisa disso Eu não gosto Mas o filme é muito bom O resto tudo é muito bom Não me incomoda muito não É só me incomoda pra mim Tipo ele mandou Você é a merda Não mandou sim Eu mandei eu Eu vou a merda Porque eu que tô errado É isso aí Tu vai Tu vai É pode ir mesmo Cabe aí Cabe aí do seu lado Denis O jogo foi eu mandou Bonito por bosta Bonito por bosta Bonito por bosta Marcelão mandou a seguinte pergunta Vai Por que a gente nunca vai saber o assunto Essa é fácil demais Ai meu Deus Por que a gente nunca vai saber o assunto Da conversa entre dois vasos sanitários Por que é vazia Por que é privada Porque é uma conversa privada É uma conversa privada Aê Pra terminar irmãs do Leide Nasci pra Nasci pra acordar às 10 horas Ir pra academia Depois pro shopping Spa E tudo mais que o dinheiro pode proporcionar Não quero mais ser guerreira Eu quero ser madame É É muito melhor E ó Pra variar a gente que recebe sempre correções Que vocês não entendem nada de futebol O São Paulo ganhou Desculpem a nossa parte Só uma Copa América com o Chile A outra dos Estados Unidos Como a gente falou que é a Super Copa América Sei lá o que Era o Pise Que eu nem imagino quem esteja Mas era o Pise Não era o São Paulo Tá tudo bem Mas ganhou uma Copa América Que não era o São Paulo E pelo Chile E pelo Chile É que eu falei que era uma Vocês vão ganhando duas É isso aí A nova Fiat Toro chegou pra deixar as outras picapes comendo poeira Ela tem a potência do motor turbo diesel O conforto e a força da suspensão multilink E da tração 4x4 Além de uma caçamba que é um absurdo Capaz de carregar até 1 tonelada Garanta já a sua Fiat Toro Endurance Flex A partir de 129.490 Vou repetir Fiat Toro Endurance Flex A partir de 129.490 Aproveite com essa picape carregada de atitude No trânsito escolha a vida Se for comprar um carro zero Compre um Fiat Toro E a hashtag negão Tá, tá Não dá gorjeta pro garçom Não dá né Se não der gorjeta Ele gosta de dar propina Esse Rádio é muito 89 A Rádio Que horas são, Angelão? 7h49 A Rádio 89 Assistir um filme sem legenda Ir ao show da sua banda gringa favorita E cantar do início ao fim todas as letras sem errar Arrasar na reunião com a equipe internacional Tudo isso pode fazer parte da sua vida Basta uma coisa muito simples Aprender inglês de verdade Aprender inglês com quem garante o seu aprendizado Isso acontece aonde? Na Wizard, é claro A Wizard confia tanto na sua metodologia Em seus professores Que garante em contrato que você vai aprender inglês Estudando na Wizard você vai ter Verificação contínua de conhecimento Plano de estudo individual Certificado de resultado E tem mais Vá até a Wizard mais próxima E diga que você ouviu a gente aqui na 89 Que você vai ganhar duas aulas grátis Genial assim Só podia ser Wizard E as inscrições pro Countation já estão abertas Pra você se inscrever pro Countation É com a Wizard Qual é o prêmio? Primeiro eu falo o prêmio O prêmio da etapa Se você participar na terça-feira e ganhar É um par de ingressos pro Somos Rock Que tem um monte de banda E qual as bandas do BBB gigante? Tem Humberto Gessinger Nando Reis Marcelo Falcão Paralamas Dado Villa-Lobos E Marcelo Bonfá Biquíni Nenhum de nós Fresno CPM 22 Pitch e engrenagem Isso aí pra etapa Aí se você passa O grado do mês Da etapa Pra final E ganha o mês Você ganha um ano de curso na Wizard Que é espetacular pra você mudar a sua vida Com material Com material Claro, tudo par Tudo certinho Mais um par de ingressos do Red Hot Chili Peppers Com o show que eles vão fazer aqui em São Paulo, Morumbi Que está esgotado Então se você quiser ir no show do Red Hot E aprender um ano de inglês Vem aqui e participe do Countation Boa E a inscrição é RadioRock.com.br Você entra lá, faz sua inscrição Todo mundo que fizer a inscrição Também tem direito a duas aulas grátis Isso é legal É aí Wizard e Countation aqui no Quem Não Faz Toma Espetacular Ó, o Neno Soares Mandou uma mensagem Foi o seguinte O Corinthians marcou Pro dia do seu aniversário Um amistoso Entre os Masters do Real Madrid E Masters do Corinthians Na Neoquímica Arena O aniversário do Corinthians É dia 1º É dia 1º de setembro E eles estão tentando reunir Os jogadores que jogaram Na Mundial 2000 O Corinthians não tem Todo mundo O Rincón já morreu É mesmo Mas eles estão tentando O maior número de jogadores O Fubá também estava nesse time O Fubá também Então infelizmente Então são dois que já não jogam Pelo Corinthians E quem era do Real nessa época Ah, o Real Madrid tinha O Redondo O Beca O Roberto Carlos O Beca, não Era o Anelka Não, eu não sei Não, não é Anelka Não lembro Bom, tudo bem Então o Marquinhos dê certo É O jogo já está marcado É dia 1º de setembro Na Neoquímica Arena É uma sexta-feira E aí vai poder Vai ser aberto ao público Sexta-feira à noite? Ah, deve ser sexta-feira à noite Ih, vai ter que ver Eu tô fora Vai ter que ver O que que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Vai ter jogo do Curi de Real Madrid E eu não vou É Olha Tá bom, nós somos escravo agora Escravo de quem, mano? Escravo da Band Você recebe, não recebe? Então você não é escravo Começa por aí Você recebe Você tem um salário, não tem? Tenho Então você não é escravo Ah, é verdade Bobão Ah, todo mundo que recebe Não é escravo Você tem certeza Escravo é um negócio Que você trabalha Forçado, sem receber nada Às vezes você recebe salário E é escravo, viu? Tem muitos casos aí Que os caras ficam Obrigando a pessoa A fazer coisa Não paga Bom, enfim É, isso é outra coisa Não quer ir, não vai Deixa que nós vamos É o seguinte Boa, gostei Tá fechado Revista de ciência Se chama Environmental Nossa Environmental Environmental Sciences Technology Quantas revistas? É uma só de médico Ah, tá Divulgou um estudo Preocupante E é verdade Então é o ímpar Não, não é o ímpar O ímpar daqui a pouco Ah, tá bom Isso aqui é um estudo mesmo Dizendo que nós Seres humanos Respiramos Vocês, seres humanos É, vocês, seres humanos Que eu não sou daqui Respiramos até Um cartão de crédito Um cartão de banco Por semana Como é que Entra aí de respiração Bebida De microplástico Encontrar no coração Da gente Na corrente sanguínea São micro partículas De plástico Eu já ouvi falar isso Então assim É pela respiração Por uma bebida Que você tá tomando Falou que um dos venenos Maiores dos venenos É a garrafinha de plástica Que ela fica exposta Ao calor E já derrete Um pouquinho E vai pra água E você vai bebendo Vai bebendo Então diz que tem casos Que a gente chega a ingerir Se for somar Até um cartãozinho De banco desse Por semana Claro, não fica todo O nosso coração A gente acaba expelindo Boa parte Mas o que entra no coração É difícil sair Porque às vezes vai parar Uns plastiquinhos no coração Que isso É tipo uma tartaruga Quando engola em cada dia Assim É nosso coração Eita É, ué Vai ficar zoando Mensagem do Heraldo O Heraldo achou o motivo Do? Do nervosismo do Denis Ah, é Ufa Eu não tô nervoso Não, eu tô Ele falou o seguinte O Denis precisa ver O time dele ganhar Porque o Ricardinho Tá feliz com Eu vou mudar o jeito Que ele escreveu aqui Senão a gente vai ser processado O Ricardinho tá feliz Com o Corinthians O Ângelo tá feliz Com o São Paulo E o Tatola Tá tão feliz Com o Palmeiras Que nem apareceu É, eu vou Vamos lá e cuidar da vida dele É, no Tô calmo Você viu que não adiantou Vai terminar Até o Caio se deu bem Essa semana Quem é Caio? O Caio da novela Ah, isso é verdade Então eu tô feliz agora Boa Caio lindo A diversão do brasileiro É o Brasileirão Brasileirão E acompanha esse campeonato Fica muito mais divertido Com a novidade da Panini O álbum oficial do Brasileirão 2023 Que o Ângelo tá mostrando aqui na câmera Tá aqui na mão Pra quem tá acompanhando a gente Pelo aplicativo Rádio Rock Ou pelo site RadioRock.com.br O álbum oficial do Brasileirão Pra quem curte Torcer pro seu time Enquanto coleciona jogadores Escudos E mascote Dos 40 clubes Que disputam as séries A e B do Brasileirão Se você gosta de história O álbum traz um editorial Com as principais informações do torneio Uma sessão super craques Com as feras da temporada E uma homenagem imperdível Ao rei do Brasileirão Já nos envelopes de figurinha Você pode garantir As tradicionais As figurinhas extras Nas versões Bronze, Prato e Ouro Aquelas especiais Que teve na Copa do Mundo Que é legal demais Legal demais E as tão sonhadas figurinhas Do Rei Pelé especiais Bora pras melhores lojas Bancas Ou pro site Panini.com.br Garantir seu álbum E pra se ligar de vez No Brasileirão Siga Arroba a torcida Panini Nas redes sociais Você vai conhecer O Foot Talkers No TikTok Com um time de influenciadores E conteúdo divertido Pra quem é apaixonado Pela irreverência do futebol Campeonato Brasileiro Brasileiro 2003 É da Panini Os dois CNA e B Muito bom Bom demais Instituto Marmota De pesquisas avançadas Garante a sua notícia É o seguinte Saiu uma pesquisa Dizendo o que Qual é a característica Dos países Em relação ao gostosinho Eu tenho que pegar A calculadora Não, não precisa não Porque não é A pura aferição É por Amostragem Só Pra pessoa contar Quando a pessoa conta Ela pode mentir Então tudo bem E o que acontece É uma revista britânica Junto com o IMPA E saiu o tablo de The Sam Dizendo o que A característica De cada país É muito notada De acordo com A resposta das pessoas Por exemplo A Grécia É conhecida como O país taradão É os gregos Os gregos são os taradão É beijo grego Pra tudo que é lado Por isso que eles são conhecidos Como Deus grego Deus grego Mas faz sentido 87% dos adultos Afirmam que transam Fazem um gostosinho Pelo menos uma vez por semana Por isso tem um monte de Praia de ludismo na Grécia É por isso Não, não é por isso Ah, você falou que é Você falou que é Não, então é Então os gregos São os taradão do mundo Tá, tarador E se beijam Se beijam Aquela coisa louca Aí o que acontece Os noruegueses Os noruegueses Os noruegueses são São frios É, são frios Não, aí que tá São os vira-zóis do mundo Os que mais vira-zóis no mundo O maior índice de orgasmo São os dos noruegueses Ah, mentira Tem certeza? Mesmo que seja sozinho Diz que mais de 40% da população Tem um orgasmo todo dia Sozinho Deve ser o cheiro Do bacalhau É, pode ser O cheiro do bacalhau O que acontece Na Noruega Os caras que são mais vira-zóis São os noruegueses Certo Reino Unido Reino Unido São os que pegam no pé Hã? Os que pegam no pé O Reino Unido Tem o maior índice de fetichista E amantes de pé Os caras que gostam de pé Sei Cheirar pé Lama de pé Tirar foto de pé Tô fora Transar com pé O meu tá limpinho Hoje foi no março Então assim Então o que acontece São os caras que gostam mais de pé Os brasileiros Os brasileiros Aí o brasileiro Os brasileiros são os bravos Os bravos nervosos São os maratonistas Os mal Opa Tudo mentiroso É opa, pode ser Eu falei que podia ter um pouco de mentira Porque é a resposta Não é a resposta Diz assim Diz que é os que mais aguentam na maratona Diz que em média Mentira Fala por vocês Ah, para Pegamos mais de um mentiroso Diz que o brasileiro aguenta 30 minutos em média Começa ao fim Dá pra eliminar No ano No ano Começa no chanel Fala por você Conta o jantar ou não Fala por você Conta o tempo que se demora ir no supermercado comprar um vinho e voltar Ah, mano Vocês são muito fracos Eu acredito na pesquisa Eu trabalho Os franceses são os coelhos São os mais rápidos do mundo Diz que em até 8 minutos 10 é a média deles É, porque fede demais Se ficar muito tempo A mulher não aguenta o cheiro E o homem também, né E os fede os dois Não, a mulher não fede É sempre cheirosa Mulher é cheirosa É, passa perfume Aí o que acontece E os americanos são os surubentos Americano é o país que mais gosta de fazer menache Diz que Como é que é mesmo? 10% já fizeram E 60% estão em vias de Se não fizeram é porque faltou uma oportunidade Então é os surubentos Estou esperando a resposta São os surubentos do mundo e são os americanos Entendi As vezes não acreditem em nada Ó, mais uma mensagem Agora da Nelly Lopes de Itaquera Nossa parceira Falou assim Come um pudim de leite Vai ficar calminho, calminho Pudim de leite É mesmo, é É, eu vou comprar um E ela complementa assim É saudade do Chuco É verdade É verdade Chegou o dia de economizar pra valer Hoje tá rolando a super sexta Atacadão Oportunidade imperdível Nas mais de 350 lojas O maior atacadista do Brasil Baixou ainda mais os preços Pra você abastecer o seu negócio Ou comprar pra sua casa Bora encher o carrinho Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação Pague em 3x sem juros com cartão Atacadão No Atacadão todo mundo pode comprar É só hoje, super sexta Atacadão Corre e aproveite Consulte todas as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra e barra lojas Aqui é Atacadão Aqui é o lugar de comprar barato Momento Maguila Boa noite a todo mundo Agora Os ganhadores Bom, quem ganhou o sorteio do aparador de pelos da Mundial Foi o Foi o Rodrigo dos Santos Dias E quem ganhou o kit da Shark Beach Tênis Isso, pô Dia dos Pais Rolou a semana inteira a promoção Vai ser o Renan Medina Renan Medina E o kit, o que tem no kit? O kit tem shorts e camiseta pra o cara jogar Aí tem a raquete Que não é barata É uma raquete boa Que já vem com a bag E a raqueteira O cara pode pôr tudo aí dentro Mas a raqueteira do Beach Tênis é legal demais Pode pôr mais de uma raquete É bem legal E as bolinhas Muito bom Dois recadinhos Quero mandar um beijo pra Bruna Gagliardi Acho que fala assim Gagliardi A Bruna A da fila A Bruna da fila A da Gagliardi Deve ser Eu não consigo falar o nome dela A Bruna Um beijo pra Bruna Tá sempre ouvindo a gente O pessoal lá da fila Da DAS Que é a empresa que tem a Umbra A fila Eu vou dar só rapidinho A gente não falou disso A gente fala toda semana E tem hora que a gente olha e fala assim Eu não vou mais falar Porque isso acontece todo dia Mas acho que a gente tem que falar Exatamente o que acontece todo dia Mais dois argentinos presos Ah, de racismo Um torcedor, um diretor Preso pro racismo no Numbi Aquela coisa famosa Jogar banana Ficar imitando macaco Amigão Vamos parar com isso aí, meu Não, é CBF Evolui, evolui, pessoal E aí Estão presos Estão presos E é só pra complementar Agora que acabou o programa Mas a banana Que o torcedor jogou Um é o diretor do San Lorenzo Que tá no Camargo Outro é um torcedor Que veio com a torcida deles Lá da Argentina Esse cara jogou uma banana Numa criança Tava embaixo Ali perto do Camargo do Stadium Fica aí em cima A torcida É, o adversário fica ali Jogou numa criança De 12 anos O São Paulo A diretoria do São Paulo Não sei se é o Casares Quem lá da diretoria Já convidou o moleque Pra ir no CT Conhecer o time Almoçar com o time Tipo assim Óbvio que não é uma recompensa Por conta do racismo Mas pelo menos o moleque Tem uma alegria De ver o time É isso aí de estádio do futebol Então o que acontece O moleque não fica desanimado Isso, e desanima E o moleque vai no CT Conhecer o time E almoçar com o time um dia Muito bom Boa atitude Eu vou mandar uns beijos aqui Eu vou mandar pra Carla Privato Que é a esposa do Júnior Privato Que cuidava das viaturas aqui da rádio Ela tá fazendo aniversário hoje Um beijo, Carla Boa Um beijo também pro Silvio O parceiro meu Que tá fazendo aniversário O Silvio, um beijo Você tem certeza disso E pra Keller Uma fã nossa Que tá voltando no Morumbi Cara, ela falou que assiste tudo Ouve tudo Um beijo pra Keller Muito bom Beijo, Keller Então eu quero te fazer um convite, Keller Domingo, às oito da noite Você tá convidada A ligar a sua televisora A avisar toda a família Pôr no grupo do WhatsApp Pra assistir o Perrengue na Band Ao vivo Ao vivo estaremos lá Um monte de coisa Um programa lindo Especial do Dia dos Pais Muito bom A gente vai ter um monte de coisa diferente lá Vai ter choro Ororô pra todo lado Pode separar o lenço Porque tem um aqui do meu lado Só de falar a gente vai começar a chorar Só de falar Só de... Pode preparar o lenço Perrengue na Band Sempre muita diversão Diversão, alegria, emoção, dinheiro Tudo no Perrengue na Band Ao vivo Domingo Lá na Band Certo? É isso Bora Tchau Tchau Fim de jogo Quem não faz, toma